Hoje, essa petição entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi um movimento importante de vários partidos e várias lideranças. E de pronto houve a resposta do presidente do Senado, que anunciou para o líder do governo do Congresso, o governador Rodrigues, para o senador Humberto Contarato, para outros deputados, que vai convocar o presidente do Banco Central e uma audiência no plenário no próximo dia 3 de agosto. A gente acha inadmissível ter uma taxa selic de 13,75, quando a inflação no acumulado em 12 meses está 3,4. A inflação, o senador Humberto, chegou a 10. Isso tem como para 3,4. É inadmissível. Está sendo pedido, está estabelecido em lei. É papel do Senado, sim, investigar, questionar, acompanhar o trabalho do Banco Central. A gente espera que a nossa medida, as providências do Senado e a necessidade e a obrigação que tem o Banco Central, já no dia 3 de agosto, de prestar contas aqui ao Senado, crie o que falta ainda de ambiente para uma decisão serena que vai ser boa no Brasil. Não tem tempo para retomar a atividade econômica, que já está crescendo, mas que alocua com mais força.